O profissional de Educação Física é o responsável de trabalhar com a sociedade na qualidade de vida e promoção da saúde. O profissional de Educação Física tem duas grandes áreas de atuação, licenciatura e bacharelado. Na licenciatura, ele atua dentro do contexto escolar, trabalhando com educação infantil, ensino médio e fundamental, trabalhando as qualidades físicas necessárias a cada faixa etária dentro do contexto escolar. O bacharelado é aquele profissional que trabalha fora do contexto escolar, em academias, clubes, na área fitness, na área de treinamento esportivo e, hoje em dia, na área de saúde, nos hospitais, clínicas e UBS, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, com médicos, nutricionistas, psicólogos, trabalhando com o doente dentro dessas áreas, através da atividade física. Um dos maiores males da humanidade, hoje em dia, é o sedentarismo. E o profissional de Educação Física é o profissional que está capacitado e habilitado para trabalhar nessa intervenção, através da atividade física, uma atividade preventiva para cuidar da sociedade. O estudante que pretende fazer o curso de Educação Física tem que ter o seguinte perfil, gostar da pessoa humana, gostar de se movimentar, gostar de esporte, gostar de superar-se a si mesmo, para motivar e incentivar que as pessoas façam o mesmo, através da atividade física. Desde pequeno eu praticava esporte e eu sempre tinha aquele questionamento, de como no começo do ano eu estava de uma maneira e no final do ano o meu rendimento tinha aumentado de uma forma significante. Sempre quis buscar os porquês e meu professor de Educação Física sempre estava lá para me responder isso. E foi por isso que eu escolhi a Educação Física como meu curso. E quando eu cheguei eu vi esse leque de oportunidades imensas que o curso poderia me proporcionar. Então foi daí que comecei a estudar na área da Fisiologia, como meus questionamentos de criança aconteciam. Eu via isso na prática, essa evolução. Isso foi uma coisa que me deixou bem encantado, bem surpresa. O que eu mais gostei foi que tudo que você aprende na teoria, em sala de aula, você aplica isso na prática nos projetos de extensão. Como academia e escola, laboratórios de avaliação física, que tem essa ativa que você vai trabalhar com a área infantil, entre vários outros projetos que existem aqui na UCDB. Da maneira que eu fui inspirado pelo meu professor de Educação Física, agora que eu estou terminando o curso, eu quero seguir na área da docência para inspirar novos alunos a serem inspiradores quando saírem daqui. Se você acredita que a atividade física pode mudar a vida das pessoas, vem conhecer o que é a Educação Física da UCDB.